Coisa que está entalada, dona Luara, por essa que até hoje eu recebi mensalhos na minha direcção do seu término com o Titi, que assim, falam que é fake, da sua mãe que não se terminou, entendeu? Não, não existiu. Gente, eu terminei com ele em março. Mas como que você termina com o boy e você continua grudada no boy? Mas ele não está em casa mais, ele já foi... Então, tipo assim, nós somos muito amigos, a gente sempre foi muito amigos. E tipo, depois que a gente terminou, a gente continuou sendo, sabe? Não mudou nada. E aí, a casa dele, ele estava se mudando. E aí, tipo, como ele já tinha ido para a minha casa na quarentena, o que é essa cara? Essa eu vou... Deixa comigo, gente. Eu estou entendendo. Ele já estava em casa na quarentena. E aí, tipo, a gente estava esperando a mãe dele terminar de fazer a mudança. Tanto que quando terminou e ficou tudo pronto, ele voltou para a casa dele. Tanto para ele não ficar circulando, tipo, de casa em casa para fazer a mudança, encontrando outras pessoas. Mas assim, ele não tem amigos para ir para casa, tem que ir para a casa daí. Mas ele não tem amigos, eu. Então, o dia que vocês terminaram, vocês ficaram pelo menos um dia sem se falar, deu uma treta. Fala a verdade, gente, porque ninguém... Não deu treta. Não deu treta. Tipo assim, ó, vou explicar. A gente... Gente, eu não estou escondendo nada de vocês. Eu sei que vocês estão acostumados com outras pessoas escondendo coisas. Mas eu juro para vocês que não. Tipo assim, a gente pensou o que seria melhor para a gente. Se afastar não foi a melhor opção no começo. Porque como a gente tinha acabado de terminar e a gente sempre foi muito apegado em relação de amizade, para que a gente ia se afastar? Só porque o povo da internet ia achar estranho? Aí a gente falou, não, a gente falou, você caguei, porque o povo vai pensar. Vamos ficar junto mesmo, caguei. Você vai ficar aqui um pouquinho também. E quando você precisar, você volta para a sua casa. Ele também estava precisando por conta da escola, que ele não estava conseguindo conciliar as coisas. E aí ele voltou para a casa dele, só que a gente se fala do irmão. Então, quem tem que falar não quero mais? Para o negócio parar, entendeu? Para a saliva me circular. Então assim, um dos dois falou não quero. Quem que deu pausa na coisa? Não foi. Foram os dois. Tipo, a gente meio que conversou. A gente conversou. E pensou que realmente... O que aconteceu para você chegar a essa conversa? Porque a gente percebeu que o relacionamento não estava mais indo para frente. E a gente percebeu que talvez isso podia afetar a nossa amizade. E eu fui 100% sincera com ele. Ele foi 100% sincera comigo. Tipo, a gente se gosta igual. Isso não mudou. Realmente foi a questão do... A gente não está mesmo na mesma conexão naquele momento, né? E aí a gente achou que seria melhor para mim e para ele. Mas os dois juntos, não teve um que começou a ficar mais estranho? Aí o outro que achou. Não, mas a gente... Os dois foram percebendo. Porque a gente começou a se desconectar em relação ao namoro. E a gente percebeu que isso estava afetando a nossa amizade. O que a gente nunca perdeu. Então a gente não queria prejudicar isso, entendeu? Mas aí vocês terminaram. Aí você não ficou mal? Assim, não chorou? Não teve um negocinho assim? Ah, término de namoro nunca é feliz, né? A gente achou eu, Luvin? E a mãe. E eu, Fabi? Porque assim, parece que... A minha mãe ficou mais nova do que eu e ele juntos. Tem que ter um sentimento, gente. Tem que ter ficado triste. Tem que ter tido um luto pós-térmula. E é normal. Não, mas assim... Tipo, a gente vai ficar... Namoro de... Tipo, um término de namoro vai ser assim... Ah, você veio o namoro muito mais feliz. Não, claro que não, né? Mas assim, a gente lidou super bem com a situação. Tanto que... Tipo, se a gente não tivesse lidado, não teria nem como a gente conviver um com o outro, né? Mas aí... Esses dois, Fih... Esses dois... São irmãos. Viraram irmãos. Irmãos que se beijaram. Tô jovem com a gente. A gente tem que ficar, mas o amor se transforma. É, verdade. Mas até se transformar, gente, a coisa sempre dá uma afastadinha. A gente fica mais fácil. Olha os meses que a gente tem. Já faz muito tempo, já. Então, mas se tiver um tempo, assim, não foi assim, terminou o dia seguinte, já estavam grudados. Entendeu? Não, não. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque vocês... Várias pessoas especularam que eles já tinham terminado, não sei o quê. Eu até vi um vídeo que a Adri falou que achava que vocês tinham terminado muito antes. Então, a primeira vez, né? Não foi isso, gente. Eles terminaram, tipo, acho que foi dia 5 e dia 12 eles anunciaram. Foi? Foi. Foi isso. Aí a gente... Mas aí depois que vocês me aproximaram, Lu, uma pergunta bombástica. Nenhum momento desses estados juntos como amigos, tal, ou Lu, uma volta assim, uma salida. Nada. 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 Absolutamente nada. Gente, eu só aprendi com o Aria, porque assim, eu tenho os meus ex-pultos lá, sabe? Eu falo, não, hoje vai ser esse, daqui uma semana aqui. Não, é de grado, né? Tem uns colegas, então eu tô achando que é uma coisa também. A sua cara dedou, Luária. Dedou, por que você não soube disfarçar, meu anjo? Quando é assim, você olha pro Aria, entendeu? Eu falo... Ai, então... Gente, a gente é um amigo! É, a gente tá conversando só. Você sabe que tem um canal de avisagem? Ele me mandou mensagem pra falar sobre cancelamento e tal. E você sabe que tudo começa numa amizagem, não tem como você ficar com o seu inimigo, não é mesmo? Então, tudo começa assim. Mas ele me mandou mensagem sobre cancelamento e aí? Você respondeu? Conversando assim, com frequência? Tipo, a gente tá... A gente tá... A gente tá se conhecendo, a gente tá conversando. Se conhecendo! Se conhecendo! Gente, eu sou tão social... Quê? Toda... Eu sou tão social, eu sou tão social, eu sou amizade. Ele é uma pessoa legal, que veio me apoiar num momento que poucas pessoas estavam me apoiando. Então, é só isso. Ô, Lu, você não sabe que quando os artistas, quando eles querem despistar que eles estão com alguém, eles falam que a gente tá se conhecendo melhor. Mas eu não tô com ninguém. A gente não tô com ninguém. Mataram com tadinho com... Adeus! Eu tô em casa de quarentena só. No máximo. Gente... Você já falou. Gente, Luara falou, estamos nos conhecendo melhor. Ou seja... Olha, eu conto... Olha ela! Ou seja... Eu acho que a gente tem um só... O Maia já me chamou aqui, Tia, o que que tá acontecendo? Que louca é essa que tá dando todas essas coisas. Então, vocês conversam todos os dias, Lu? Não, a gente conversa aleatoriamente, assim. Mas, sei lá, gente... Não rola um boa noite, dorme bem. Pô, na educação, gente. Amor de Deus. Não, eu sou bem. Não, eu sou bem. Eu adoro eles. Legal. A Bia, ela conversa bastante com ele, sim ou não? Começa! É treta, colegas! Tá vendo, gente? Estamos conseguindo, colegas. Estamos conseguindo. Mas ela conversa bastante com várias pessoas. É. Mas, assim... Se a gente quiser shippar, não tem problema, né? Ah, me shippam com todo mundo, eu já tô acostumada. Mas, assim... Você não vai achar ruim da gente shippar. Mas, Lani, o Matheus, ele entrou na live. Pronto, deixa, fique pra frente. Cadê o Matheus? Matheus, apareça. Cadê você? Matheus, conte pra gente sobre a sua amizade com Luara. Queremos saber dessa amizade. Eu quero saber se você dá boa noite pra ela todos os dias. Porque é uma coisa, assim, educação, né? Tipo, boa noite, tá? Cadê você, Matheus? Cadê você, Matheus? Matheus, precisamos de você nessa live. De novo, é isso que tá acontecendo. Eu vou resumir pra você. Luara falou que tem um crush em você. É nada. Não, 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 não. Não, 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 não. Mentira. Que mentira. Ó, foi assim. O pessoal era lá que começou a encher o saco falando de você. E a Adri começou a... Começou a fazer um monte de perguntas sobre a minha vida. Foi isso que aconteceu. E aí eu perguntei... Olha, eu vou deixar essa live em sábado depois que você vê, sabe? Porque você não acha que eu sou louca. Aí eu perguntei de você, Matheus, e ela falou que ela tem um crush, entendeu? Eu não falei. Eu falei que somos amigos e a gente tá conversando. É, falou que vocês estão se conhecendo melhor e que ela gostaria de se conhecer um pouco mais. Foi isso que ela falou, entendeu? Matheus, você ia se conversar com mais sobre a polícia. Prêmio, você tem o direito de permanecer calado. Ele falou que não é fundo. Ele falou ou não, viu? Ele falou que é tão nervoso, pera. Matheus, Matheus. Gente, olha, vocês parem de encher o saco dele, viu? Porque eu não quero que as pessoas comentarem assim. Ai, porque o Matheus é da Luar, porque a Luar é do Matheus. Não tem nada disso. Não, ninguém é de ninguém. Parem com... Ninguém é de ninguém, mas assim. Se eu quiser assumir o meu namorado, se eu estiver namorando, aí vai ser problema meu. Vocês não fiquem se metendo, não fiquem falando coisas que vocês não sabem. O dia que você quiser assumir o meu namorado, ela vai ser... O menino não pode respirar, não pode conversar com ninguém, não pode comentar todas as coisas de ninguém que eles estão. Não pode ficar mandando falar. Ai, que isso, que aquilo. Não, isso é verdade, gente. Todo mundo é livre, né? Por favor. Sem... Matheus, olha, a gente gosta de boy que come iniciativa, entendeu? A gente gosta de boy que chega junto. E esse é o código, ó. O que que ele escreveu, Júlia? É o seguinte código. Por que que pra mim não apareceu nenhum dos comentários até agora? Ó, aqui, ó. Manda pelo WhatsApp. Manda pelo... Júlia. Ó o código, gente. Ó o código. Manda o que? Manda o que significa? Não, o Matheus. O que que o Matheus falou, Fabi? Pode contar pra gente. Ele tá notando vários códigos. E essas conversas em código, gente? Nós faz o quê? Ele está no meu planeta. Vocês acham que tá rolando ou não tá, colegas? Colegas, nessa live eu já consegui descobrir pra vocês que no ar... Você me paga, de mim. Já conseguimos descobrir o que a gente queria. Que no Luton Crush, no Matheus, que eles vão trocar uma salivinha rosa, com a mão da quarentena, que tá tudo certo. Vai ser casal, entendeu? Eu vou... Olha o que que é. Que porra, né? Escreve. Que ele escreveu. Drei. Vamos ouvir. Você vê que eu sou cúmplice, né, Drei? Vamos ouvir, gente. Vê se a gente quer alguma coisa. Preste atenção na expressão da Mara. Eu tenho que conferir no meu papo. Você tem o direito de permanecer calado, viu, Matheus? Reparem, reparem. O que que foi isso? É tipo o quê? É tipo o quê? É tipo o quê? Não. Não, não, não. Eu vou querer mais as cinco velhas. Eu tô quase com o copinho, assim, ó, pra ouvir. Nada demais. Gente, o Matheus, você precisa se pronunciar, né? Que deu. Fala que eu sou um pronunciamento do Matheus na live, não é meu oido. Fica assim. Não, deixa ele, gente. Deixa ele. Ô, Fabi, se você quiser me mandar a conversa, assim, que ela tem com o Matheus, como pode? Olha! Gente, eu tô chocada, viu? Não, que eu vou falar pra mim, gente. Todos vão falar sobre essa mulher e pela coragem dela. Eu nunca vou falar pra ninguém, gente. É só, entendeu? Minha conversa com a família. Vocês acham coisa, entendeu? Não é assim. Mas, então... Rodrigo, eu posso te garantir, você sabe, né? Tudo que acontece na vida da Luara, eu não te conto nada. Verdade. Eu falo tudo. E, assim, eu tenho muito respeito por você, pelo seu trabalho. Então, você pode ter certeza de que eu vou estar aqui. O dia que chegar uma fofoca errada pra você, você pode me perguntar que eu vou te responder a verdade. E o dia que você tem que fazer, Luara, você respeita a gente também. Então, é tranquilo. E o dia que Luara resolver assumir qualquer coisa, eu quero que você é a primeira a saber. E a primeira a dar notícia, que eu já dei aqui nessa live. Só joguei. Eita, nós. Bom, é isso. A galera começou a falar a gente divulgando o sorteio. Virou o quê? Virou. Ai, não sei, gente. Tá bom, beleza. Respondei tudo. Vou deixar você agora. Obrigada por ter participado, Dri. Obrigada. Obrigada a você, pelo estilo esportivo. Bom, vou aproveitar agora que o texto tá cheio de gente. Eu quero ver todo mundo lá comentar na foto do sorteio, tá bom, gente? Comentem lá. Tem duas fotos. Você pode comentar em qualquer uma das duas. Eu fixei aqui o arroba agenciacriari pra você ir lá e seguir... Seguindo... Não sei.